Yo, what's up galera, tudo bem com vocês? Eu acabei de ver que o Whindersson acabou de postar um novo vídeo chamado Eu Não Sei Falar Inglês Bom, eu pensei, eu preciso ver esse vídeo E seria legal assistir ao vivo contigo Ao vivo pra mim, mas eu vou editar pelo menos, né? Melhor editar, né? Eu gosto muito de Whindersson, saudades do vídeo dele Ele posta bem menos hoje em dia E eu acompanho o trabalho desde que eu comecei no YouTube Na verdade, quando eu comecei no YouTube, eu já tinha 500 inscritos Meu amigo Mr. Ticho Paulo já teve um canal Ele passou os inscritos Mas eu falei, Paulo, eu não sei fazer um vídeo Nem sei como você comporta em frente do câmera Não tem jeito, nem falo bem português Ele falou, assiste esse cara chamado Whindersson Eu falei, what? Whindersson Nunes Bom, vou assistir Eu comecei a assistir, a assistir Na verdade, eu não entendi a borra nenhuma Mas eu assisti os vídeos, eu comecei a imitar as falas do Whindersson Minha mãe achava que eu estava um pouco louco Porque do nada eu falei Hoje vai ter um show no St. Louis Maranhão Vai ser muito legal Bom, antes de começar, vou te dar uma dica Porque amanhã é Halloween Ok, fantasy, em inglês, não é fantasia Tipo, what's your fantasy? Não fala isso, porque fantasy em inglês quer dizer Qual o seu desejo sexual? Qual a sua fantasia erótica? Tipo, só isso Se você quer falar qual a sua fantasia pra Halloween What is your costume? Só isso Se você gosta dessas dicas, deixa um like Porque eu sempre dou dicas de inglês no Instagram também Vamos ver o vídeo do Whindersson Que é um cara muito legal E aí, galera que assiste o meu canal Tudo bom com vocês? Vai ter show em São Luís E nem sabia Você entende por que eu não entendi ele no início, né? Só que nesse negócio de suas viagens Eu não sei falar um negócio do inglês Que tem que saber, né? O inglês Por quê? Eu sei que disseram que a gente tem que aprender Mas tem que saber Às vezes eu fico indignado Vou falar a verdade E a pessoa fala Aprender inglês é muito importante Aí eu digo Por quê? Não, por quê? Mas oportunidade de trabalho Por quê? Porque você sabe inglês Nesse caso, eu acho que Whindersson não precisa falar inglês Porque ele já é o fenômeno da internet no Brasil E por que ninguém quer saber o nosso? Porque você já sabe o nosso Aí fica melhor pra mim Mais fácil Eu falo inglês, aí eu não preciso estudar E quando você vai pro meu país Eu ainda sou melhor que você Aí falou Olimpíadas É muito engraçado Porque brasileiros sempre falam isso pra mim Tim, por que a gente precisa falar inglês Quando vocês não falam português? Bom, é verdade Agora o sub-presidente pode falar com o meu, né? Não, não pode Por quê? Porque a gente tá preparado E tira aquele disco Por que as pessoas não sabem falar inglês? Eu fico Meu Deus Aí a desgraça sai lá da desgraça Vem pra cá E eu tenho que saber a língua da desgraça Porque se não Por desgraça Aí eu fico puto Aí você faz o quê? Eu faço humor, né? Comédia Eu escrevo Crio projetos Eu sou ator Eu faço filme Pô, então vem pra cá fazer um negócio aqui Claro, você sabe falar inglês? E o inglês eu não sei Por que você não sabe inglês ainda? Porque o meu país fala outra língua Mas tem que saber de suma importância É, mas também pessoas que falam inglês São um pouco chatas Ó, você não sabe falar inglês? Mas eu sei falar Todo mundo sabe falar, né? Todo mundo sabe Você, tudo bom? Faz alguma coisa? Não, nada Fala inglês? Luiz Só vem pra cá Quem tá pensando É pra você Eu fico sem entender o negócio do inglês Ah, eu vou na Índia Você sabe falar inglês? Não Então, caralho, se fuder lá, hein? Pra falar inglês? Por quê? Porque tem que saber falar, cara O inglês Mas por que que todo mundo tem que aprender a língua de vocês? Você não tem que aprender a língua de ninguém? Porque a gente tem o Mickey Tá bom? Então tem que aprender inglês Tem a quê? Tem Mickey? Mickey Mouse? Não entendi essa parte Importante Quem sabe é importante Eu me indico Que os Estados Unidos é melhor do que você Que ele fala inglês Que você fala Tá bom, tá bom Eu vou aprender Tá bom Não é verdade Vocês são muito especiais Ó, eu vou aprender Pronto Vou aprender Vou aprender Eu vou falar Então, tá bom Tá bom É difícil Eu sei que pra muitas pessoas é fácil Muita gente chega pra gente e fala Não Não sei É só pegar o jeito Pra Irlanda, cara Aprender inglês Na Irlanda Meu Deus do céu A pessoa fala Não, é só ter paciência É bem facinho É bem facinho Por que que eu não sei Esta merda Aí, meu amigo O cara vai aprendendo com o que dá, né Eu aprendi muito com o filme pornô Pornô, de agora é tudo Primeira vez que eu fui aos Estados Unidos Eu ouvi a What's your name Eu disse Fox my ass Oh my god Não, não falei isso Xingar inglês é outra parada É show O cara xinga I kill you, motherfucker Só que é muita coisa Muita coisa Se for xingar É melhor saber o que está falando Porque tem Às vezes brasileiro Eu também faço isso em português Às vezes Umas dicas Fala Ai, filho da puta Ai, o que quer dizer Amigo A gente não pensa Não pensa Às vezes Quando a gente está falando Outro idioma Você tem que Falar com o seu amigo Antes Isso é bem pesado Porque às vezes Fala coisas Que são pesadas Na verdade Não existe nada melhor De falar Puta que pariu Já Já era É muito fácil Crianças Não assistem a essa parte Fala sério É muito mais engraçado Xingar em português Não tem comparação Puta que pariu Ah, porra, caralho Fiquei fagunhado Tudo era make Make, make that Like that Make this, né Faça isso Make that, né Faça aquilo Make, você quer toda hora make 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 tem muito Você pode make up Make out Make over Make out é tipo Beijar Make, aquele jogador Make Tyson Make Jackson Make Jackson Ele nem consegue Fala isso sem ir Make Tyson Make Jagger Perigoso Bota mesmo tu na sinuca Pra tu se arrombar Meio Perante as pessoas Que purse Em inglês É bolsa Agora purse 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 é bolsa É pussy É Vou deixar ele falar É prequi Pequinhos Quer dizer Purse Bolsa Hussi O que ele falou, né Que você já entende Eu já estou Passando vermelho A pronúncia Por causa de um R Você pode estar pedindo Ou uma bolsa Ou um brinquedo Não, não tem como Aprender uma língua O que te bota Numa sinuca De bico dessa O cara pensa Ah, vou comprar uma bolsa E você tem que analisar Muito bem as situações Porque veja bem Os cenários Por quê? Se tu tá num cabaré E tu vai pedir um brinquedo E acidentalmente Erra a pronúncia Pegue uma bolsa Ok Agora se tu tá numa loja de bolsa Sendo atendido por uma mulher E acidentalmente Tu pega um brinquedo Amigo das circunstâncias atuais De repente eu sou até preso Perigoso mesmo Dia desse eu tava nos Estados Unidos Mamãe ligou pra mim Um índice Trava uma bolsa pra mim Eu digo Levo não Mamãe Peça qualquer coisa Uma mesa Table Table Eu já viajei muito pelo mundo É 30 países já A puss pode ser Se por Aquela coisa Também é Pega mulher Ele pega muito mulher Então se get a lot of puss É feio É feio Mas as pessoas falam Eu não estou Não Quem entende Vai entender Mas entre homens As pessoas falam assim Homem é bicho muito feio Eu falo muito feio Às vezes não é só conhecer a língua da pessoa Você tem que conhecer os gestos Você tem que conhecer as pessoas Entendeu? Ok Isso eu vou reclamar Porque a gente tem poucos gestos Vocês tem tantos gestos O que você quer comer Como tá o lugar E quando o tempo sair Você tem muito mais que a gente Eu percebi que o italiano Ele fala muito com a mão Ele sempre assim Não tem que falar italiano Você fala nem português direito Vem lá italiano Bom Muito engraçado O Windows É sempre engraçado Inglês é um Picho de sete cabeças Não Cara É fácil Tem jeito Só pega jeito Mas na verdade É verdade É não pega jeito É prática É prática Você vai pagar muito mico No início Você vai pagar muito Muito mico E bom Mas enfim Espero que vocês gostaram do vídeo Não se deixe um like Eu vou deixar o link do vídeo do Whindersson Embaixo Ele é muito legal Um dia eu quero conhecer ele Porque me falaram Que ele é gente muito boa Muito humilde Que é raro um pouco Nos youtubers Bom Até a próxima É nóis Valeu Peace